Só pra pegar a entrada mesmo Essa é ótima, essa é ótima Essa é ótima Essa é ótima Já vamos dar uma melhor posição Boa! A posição por cima! De cima não quer passar Olha a punição por de cima Calma! 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 Quando ele levantar a gente vai pegar Tá bem, estamos ganhando já, estamos ganhando. Uma vantagem é zero. Continua dando blitz nele aí, nós estamos ganhando. Abaixo das mãos dele, você abaixa por embaixo, viu? Por embaixo. Daqui a pouco ele vai querer subir. Quando ele subir a gente vai entrar pra nós, irmão. Ele não quer lutar mais nada. O Diazul tá parado desde o início da luta. O Diazul tá parado desde que começou a luta. Ele tá fazendo o Miqueira aí, viu? Ele tá fazendo o Miqueira aí, viu? Ele tá fazendo o Miqueira aí, viu? Quando ele subir a gente ia melhorar. Ele tá parado nas pés e ele não quer nada. Ele tá parado nas pés, não quer nada. Ele tá parado no Miqueira aí, viu? O que é isso? Bota a pressão, bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Bota a pressão Que bonito, Dott O cara tá com a cabeça no chão, Dott A cabeça no peito o tempo todo Só quem luta é o de baixo Só bota o pé no quadril quando tiver com a mão na parte Pelo quadril, só com a mão na parte Atenção Atenção dessa mão na voz Atenção Mantenha britch e管 Inclusive é pra ser punido Adziecio e管 Dott Mantenha britch aí Mantenha britch aí Mantenha britch aí Mantenha britch aí Osnotices Quer тайstrами Olha snakes Os pausos da luta já Aperta a minha, tudo aí A gente tá pro lado Abenço, o quão juízo Abenço, abenço, o quão juízo É isso aí, eu tô punido a negociação do quão juízo O que eu tô com a energia O que eu tô com a energia O que eu tô com a energia Abenço, o quão é que eu tô com a energia . 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 Ele foi punido e não se mexe com isso. Ele foi punido e não se mexe com isso. O que queira é o Guilherme, Jorge? Vem, vim, vim! Vem, vim, vim, vim! Vem, vim, vim! Tô parado, juiz! O cara vai estar na pele, sai na guarda Ele não levantou uma vez, hein? Ele não fez, ele nem postou o que eu fazendo, Tom Vem velho e fica, vem velho e fica 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 A pegada tá na bola Eu não levanto A pegada tá na bola e não levanta Continua, Vitor Não espera de volta segura Não espera de volta segura Não espera de volta segura Não abre, Vitor Acredita, Vitor Ele não vai raspar A cara está pegada na bola Espera a pegada na bola É E aí Espira a pegada da bola Aê Aê, G1, pelo teu fio Aê, G1, pelo teu fio Dois e meio, Alemão Dois e meio Dois e meio Tando no Rio Não tem ainda fechado Não tem ainda fechado Apertinho Mantero na fechada e na fechada e na fechada e na fechada e na fechada Aí, vamos na bola, desregulamento de novo, olha a mão Desregulamento de novo, olha a bola, isso só É a travessa a mão, é a travessa Agora, vamos, desligulamento de novo, olha a bola Um minuto e cinquenta alemão Dois minutos, dois minutos Não, 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 não Fui cincinenta, cara Vamos, tá acabando Poderia derrotar o primeiro pra pegar Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Ai Pega, pega Pega, pega Aí, G Ouvir? É... Precisa atenção Ouvir? 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 Vinal! Vinal! Ouvir? Aplausos 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 Aplausos